Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de artes. Eu sou a professora Ercília e essa é uma aula para o oitavo ano do ensino fundamental. Abordaremos nessa aula o módulo 4 da nossa apostila de artes. O tema principal é a luz e som em arte, nas obras de arte. Nós vamos conhecer algumas obras em que a luz e o som são ponto de partida para experiência estética, reflexões e pesquisas artísticas com o objetivo de identificar diferentes tecnologias e recursos digitais para acessar, apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos de modo refletivo. Efeitos da luz e do som. No próximo slide, veremos uma escultura móvel do artista Laszlo Morrolli Nagy. O nome da obra é Light Space Modulator. Foi criada em 1922 e o gênero da obra é abstrata e também cinética. Aí vocês podem me perguntar, mas o que é uma arte cinética, professora? Pois bem, a palavra cinético vem do grego e significa quinesis e é tudo que se move. Na peça do artista, ela tem movimentação autônoma e ela gira e projeta uma luz que atravessa vários tipos de metais, projetando sombras em movimento no espaço. Foi uma grande novidade para a época e foi apresentada em Paris. Veremos a seguir um pequeno vídeo da obra em movimento. Muito bacana, não é pessoal? Nessa obra a gente tem luz, movimento e som. E ela é apresentada em 3Ds, que é a escultura, e projeta imagens diferentes a cada movimento da peça. Existe uma projeção de um desenho, de uma sombra na parede que vai se modificando. E ali na parede, a gente tem uma obra em 2Ds. Muito interessante, não é? Agora nós vamos mudar um pouquinho o foco, mas também vamos continuar na questão da movimentação e agora vamos ver a cor. O nome desse tipo de arte que vai ser apresentado é op-arte. É um movimento artístico, também chamado de arte óptica. As suas características principais são baseadas em ilusões de ótica. Um recurso visual que confunde a visão do espectador, do observador. Veremos a seguir alguns exemplos. Olha só como fica bacana. E nós temos a falsa impressão, né? Que a obra, que o desenho, a imagem está em movimento. Quando fui pesquisar para trazer para vocês essas imagens, encontrei tantas que fiquei na dúvida da escolha para trazer aqui para vocês. Então eu peguei um pouco de abstrato e um pouco de figurativo. Aqui temos uma mistura, né? De figurativo com abstrato. Vejamos agora um outro artista que trabalha também com a op-arte. Ele é venezuelano, nasceu em 1923. Morreu em Paris, em 2019. Aqui nós temos um retrato do artista com o trabalho dele ao fundo. Esta obra do artista Carlos Dias está na apostila de vocês, na página 42. O que o artista nos mostra? Aqui dá para a gente ter um exemplo bem claro do que é a op-arte. Nesse trabalho, existe uma interferência de cores. Tanto que o artista denomina suas obras de cromointerferência, ou seja, interferência das cores. Ele trabalha da seguinte maneira. Colocando linhas verticais bem próximas e coloridas umas das outras. De modo que o espectador, ele faz a mistura na sua retina. Ele mistura as duas cores que estão bem próximas e forma uma terceira cor. Mais uma apresentação aqui para vocês do Carlos. Também com a sensação de que a obra está se movimentando. E se a gente olhar a uma certa distância, ela mistura as cores e forma uma terceira cor. Outro trabalho do Carlos. E neste aqui, eu achei bem interessante, porque é um trabalho em 3D, tridimensional. E o público, ele participa da obra. Ou seja, ele caminha por entre essas peças. Vamos agora ao artista Carlos Contente. O Carlos Contente é um artista carioca. E ele criou um personagem de si próprio. Para isso, ele utiliza o carimbo de seu rosto. No trabalho a seguir, nós vamos ver Entrevista com o Verde. É de 2003. Ele usou desenho e técnica mista. Na página 41 da apostila, vocês podem ver o trabalho do artista, onde ele pergunta para a cor verde. Em sua opinião, o verde existe independentemente do observador? Essa pergunta ficou, mexeu com a cor. Vamos ver a resposta. Olha só, aqui tem o desenho, né? Do entrevistador, que seria o próprio Carlos. Ele usou esse carimbo várias vezes. E ele pergunta, voltando ao ponto. Você, cor, tem uma existência autônoma que independe do observador? Ele está perguntando se a cor acha que ela existe mesmo, ou se ela existe só se outras pessoas a enxergam. A cor fica um pouquinho sem graça. Dá uma respostinha assim, é, é, é. Bem, já tive crises quando pensava nisso. É uma pergunta difícil que coloca em xeque o sentido da nossa existência. A cor respondeu assim, por quê? Segundo ela, a cor verde, ela já teve pensamentos de não existir, de colocar em xeque, existo ou não existo? Por quê? O que vocês acham? A cor, ela depende de outros aspectos para existir? Quais seriam, pessoal? Existem dois fatores muito importantes para que a cor exista, né? Um, é que o observador realmente a esteja observando. E outro, é a luz. Se não tiver luz, não existirá cor. É verdade? Por isso a cor verde está em crise. Estamos finalizando a nossa aula, mas antes vou deixar aqui a atividade para que você faça durante a semana. O tema da atividade é entrevista com a cor favorita. Vocês vão escolher uma cor favorita, ou pode ser o contrário também, uma cor que você não goste muito. Vocês vão desenhá-la, sentada na cadeira, que é bem simples ali, e pode ser um desenho da cor abstrato, como uma forma geométrica, por exemplo, um círculo, um retângulo, ou uma forma figurada, bem simples, como uma estrela, uma flor, uma fruta, um animal, ou até mesmo uma pessoa pintada com a cor que você escolheu. E aí, então, você será o entrevistador. Então, faça o desenho do seu rosto mais parecido com você. Outra coisa que vocês podem utilizar é o carimbo caseiro, feito com batata. Vocês nunca fizeram? Então, é só cortar a batata ao meio, colocar, pintar ali com uma tinta, olho, boca, nariz, e ir carimbando. Vai ficar bem interessante, pessoal. Em seguida, vocês vão montar um diálogo entre os dois personagens, a cor e você. Postar no grupo da escola, lá no nosso WhatsApp, tá bom? Todos queremos ver o seu trabalho. Para se inspirar, dê uma olhadinha na imagem lá do Carlos Contente, na página 41 da nossa apostila de artes. Eu vou deixar aqui um roteiro como sugestão, tá, pessoal? Vocês podem mudá-lo totalmente. Com algumas perguntas que vocês possam fazer para a cor. Como ela se chama, o que pensa sobre a sua existência, se as pessoas gostam dela, se não gostam, por quê? Como as outras cores a veem? Isso aqui é apenas uma sugestão, tá bom? Vou ficando por aqui. Tenham uma boa semana e não deixem de fazer a nossa atividade. E aí E aí E aí